A Escola Superior da Magistratura promove nesta quinta e sexta o curso Tribunal do Júri, voltado para 300 servidores de todo o Estado. Nosso público de servidores que atuam com esse assunto é muito grande aqui no Estado de Alagoas, porque tem tanto o público do interior como o público da capital. Então o curso foi pensado para poder qualificar esse público e ele teve um grande número de inscrições. O curso foi ministrado pela juíza da 4ª Vara Criminal de Palmeira dos Índios, Carolina Valões. A magistrada é especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Nós tivemos duas grandes alterações promovidas no CPP em 2008, seguida de uma lei em 2011 que mexeu nas prisões, que termina interferindo no procedimento do júri, mas eu me refiro principalmente às decisões dos tribunais superiores e algumas decisões também pontuadas no direito material. Segundo a juíza, o tribunal do júri passou por diversas mudanças ao longo do tempo e hoje se aplica apenas a alguns casos específicos. A previsão dentro da Constituição é para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, praticados com a intenção de matar, seria então o homicídio, o crime de aborto, o de infanticídio e o auxílio ao suicídio. O curso vai contar com partes teóricas e práticas. Andréa é analista judiciária e assiste atenta às explicações. Ela disse que essa capacitação vai ser muito importante para o trabalho que ela executa diariamente. É importante a gente sempre se manter atualizado para poder prestar um serviço melhor para o júri adicionado, mais diligente, mais célebre, principalmente em relação ao tribunal do júri, que geralmente são crimes que causam grande comoção social. Então, a prestação tem que ser sempre muito boa para dar uma resposta à sociedade.